O Senhor é meu pastor O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito E diga onde Ele está Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito E mesmo se eu vacilar Eu não preciso temer Quando eu vacilar Eu não tremeri Pois o Senhor está no céu Está no céu Está no mar Está no mar Na extensão do infinito E diga sim Está em mim Está em mim Está em mim Está em mim Na extensão do teu sorriso Está em mim Está em mim Está em mim Na extensão do infinito Na extensão do teu sorriso O Senhor O Senhor é reino O Senhor é reino O Senhor é reino